Vamos fazer o Shanti, que aí a gente envia, eu costumo convidar os alunos a enviar a paz, que já existe dentro de cada um, a todas as dimensões do nosso ser, a todos os seres e a todo o universo. E agradecer especialmente ao nosso corpo, que nos permite, o nosso corpo tem a sua própria consciência, então eu gosto sempre de agradecer ao corpo, que é uma parte da Pachamama, pela oportunidade de estar aqui mais um dia e cantar o mantra pela paz. Então, Shanti, 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 Hari Om, Namastê. Coisa linda! Namastê! Axé!